Hoje vou apresentar pra vocês como que ficou o meu Radamanx Divino, o que eu achei ao jogar com ele, com a sua versão 21 livros. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenji, Sanxia Awakening, então esse aí é o meu Radamanx versão 21 livros. O Cosmos que eu estou utilizando é esses, beleza? Recém-refim na maioria, né, pra variar, não foquei tanta speed assim. E enfim, eu testei ele com Vibora e com Quimera, mas eu preferi usar ele com Quimera, parece que ele causa mais dano. Parece que não, ele causa mais dano, mas é um dano que aumenta normalmente a partir da rodada 2. Na rodada 1 a Vibora é melhor, mas eu preferi usar a Quimera porque na rodada 1 ele não estava mitando tanto nos meus testes. No Nenji, mas faz muita diferença do level 5 pro level 4, as suas skills? Essa daqui eu só fiz pela restituição, porque até level 1 deixarei, porque ela é muito oportuna poucas vezes. Então, se você está pensando em upar um Radamanx divino, eu esquiparia essa skill, não faria tanta questão, porque todas ele reviveu, assim, não mitou quase nenhuma vez. Eu vou deixar duas plays no final do vídeo de corte da live, pra vocês verem como que está o Radamanx com essa play aqui. Mas se vocês quiserem ver as duas horas de gameplay, montando build com ele, trocando de build, link na descrição, porque lá eu testei uns 5 a 7 formações, não me recordo ao certo. Agora eu vou deixar duas formações aí que eu testei da live no final do vídeo, tá beleza? Então, aqui incomoda, tá no level 4, beleza, mas no início da luta, porque tem um lance de você dar dois ataques básicos, e no level 5 você já tem aí os 10 sangue divino, e assim você já tem um revive garantido. Quase nunca você usa ele bem, quase nunca, mas é legal deixar, porque até mesmo o sangue divino, embora você não conta muito com revive, você conta o hit extra que ele dá por causa do sangue divino. A cada 4 sangue divino, ele dá um hit extra. Então, é legal por causa das camadas acumuladas de sangue divino, ok? Então, o ataque básico no level 4 incomoda por causa disso. É meio que às vezes ele, na roda da 2 já era pra ter um revive, e ele não tem um revive porque você não tem aqui o padinho, né? Então, às vezes na roda da 1 você dá dois ataques básicos pra ele, pra destacar a quimera e tal, e se tivesse aqui no level 5 ele já ficaria com o revive garantido. Ou então, você poderia usar o triplo turno, como um Xun MM, um Aiolos, você dá dois ataques básicos, ativa aí o revive e depois você usa aí também o ataque 2, né? Pra ele causar mais dano. Então, mesmo com o triplo turno, você usando a estratégia, dois ataques básicos e um ataque 2, você não vai ficar com 10 sangue divino. Isso aí incomoda nesse aspecto de meio que você não conta tanto com o revive dele, principalmente na roda da 1 e rodada 2, mas talvez na rodada 3, beleza? Ah, vai ter vezes que ele vai ficar com 70% da vida e os inimigos vão atacar, ele vai acumular? Vai ter, mas normalmente a gente joga com curandeiro e a gente tá tomando dano e tá curando, então não é bom ficar garantindo que o inimigo estaca sangue divino pra você. mas beleza, quanto mais aqui, melhor, você usa muito ataque básico dele e eu gostaria sim de ter nível 5 por causa desses problemas que dá, mas referente a dano, não tem muita, não aumenta tanto dano assim pro nível 4, pro nível 5, a diferença é bem pouca, tá? É referente a skill 2 dele, no nível 4 pro nível 5 a diferença é bem baixa, né? Que ele vai ter, ele vai ter mais dano com, referente a PV perdido e atual do inimigo, mas a quantidade de distância sempre é a mesma do level 1 ao level 5, então pra quem tá querendo economizar livro, essa aqui seria a terceira skill, eu deixaria até ali 5, 3, 5, 1, uma build mais barata aí, 21 livros, que eu acho mais interessante. Aqui eu só fechei o treinamento, por isso que eu gastei 21 livros, menos 2, 19 livros, tá? Mas eu gostaria de 5, 3, 5, 1, daria aí 23 livros, menos 1,5, 21,5 livros, né? Que eu teria e não pegaria aí o treinamento de 11 up skills, porque agora eu tô com 1 up skill a mais pra ele, pra eu gastar futuramente também. Mas é isso, essa skill aqui no level 3 é legal, né? Não muda tanto assim pro level 4, tá? Do level 3 pro level 5 tem uma diferença maior, mas pro level 3 pro level 4 não tem uma diferença tão grande assim. É sempre 9 instâncias que você pode ver pra ele ter o dano máximo e tal, e é isso, ele aumenta mais aqui, 5% por hit, né? Então, é isso, que ele vai causar mais, mas referente ao dano acionado, referente ao PV do inimigo, ele só vai aumentar no level 5, o level 3 ainda é o mesmo dano no inimigo, tá certo? Então, fica assim, olha lá, tá aqui ó, é 6% e 4%, 4% e 6%, só vai aumentar 1% a mais de dano no inimigo no level 5. Então, eu deixaria no level 3 se vocês não fecharam o treinamento dele e querem upar ele futuramente. Aqui eu acho que vale muito a pena deixar no level 5, mas no mínimo, no level 4, porque no level 1 e no level 3 ele ganha 1 acúmulo, né, de camada, e a partir do level 4 ele ganha 2 acúmulos toda vez que alguma lenhada ataca, com você com mais de 40% da vida, ou algum inimigo ataca com você com menos de 70% da sua vida, você gera acúmulos em dobro. Então, é muito importante o level 4 aqui. Porém, no level 5, você vai ganhar mais 9% de ataque físico, normalmente na rodada, né, é muito, tá até fácil, dependendo de algumas builds que você monta aí, é acumular 20 acúmulos com ele, já na rodada 1. O Debaran Divino, por exemplo, já é 12 acúmulos, que o Debaran Divino já agiliza aqui pro Radar Divino, então é muito fácil mesmo. E, a partir da rodada 2, fica muito mais fácil você atingir 20 acúmulos, porque ele já vai começar com acúmulos da rodada 1. Então, se você juntou 20 acúmulos na rodada 1, vai iniciar a rodada 2 com 10. Então, é muito fácil você, com a build que gera acúmulos pro Radar, ficar com 20. Então, você vai perder aí 9% de ataque físico a mais, e 9% de resistência a dano a mais que você teria aqui. Eu acho que é uma diferença até ok, né? Não é grande, coisa assim, mas é um bônus a mais pra ele. Porque até mesmo, lembra do lance do Sangue Divino, a gente tem uma certa dificuldade pra acumular Sangue Divino? Pelo menos aqui a gente vai ter alguns acúmulos a mais pra deixar ele dar mais índice. Então, 20 acúmulos aqui, mais 8 acúmulos do Sangue Divino? Pô, beleza, você já desbloqueia aí, 20 dá 5, mais 2, 7 Hicks extras do limite de 12. Então, você já consegue dar mais Hicks com ele nessa estratégia, tá? Então, é por isso que eu acho mais legal deixar aqui no Label 5, tá? Mas dá pra jogar assim também, 4-4, 4-1, daria pra jogar com unrada, mas vai ser um rada mais ou menos. No geral, eu acredito que um rada 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 5, 5, é uma unidade mais ou menos. É uma unidade que vai poder imitar oportunamente. Eu não achei ele tão ruim, beleza? Só que ele seria aquela unidade que eu usaria se o meu top tier fosse banido, beleza? Ah, um Kano de Gêmeos, um Shura, por exemplo. Ah, perdi o XUMMM, não tô afim de usar Raiouros. Então, ele seria tipo os top tier. Eu não tenho o Tanato CR, então, meio que não conta. Um top tier fosse banido e usaria ele. Ou pra uma build lenta, né? Um Kano, uma build de XUMMM caindo. Pô, o Alone e o rada são muito interessantes pra esse tipo de build. Ao contrário de um Shura que aumenta o speed, um Kano de Gêmeos que aumenta, que já tem o speed top. Então, pra uma build lenta também, ele ficaria legal. Temos aí o CR do Kain, que pode sair a qualquer momento também. Vamos ver se o Kain vai fortalecer as builds lenta, que aí beneficiaria também o rada também. Só que, no geral, eu achei ele bem mais ou menos. Não achei ele ruim. Achei o dano dele, esperaria mais. Tem sempre jogadores que falam assim, ah, mas se os status não são grandes coisas, eu acho meus status mais ou menos, né? Não é um top tier, né? A minha conta. Mas eu jogando no Platina, né? Que eu tô quase subindo. Eu terminei a live no Imortal, mas eu tava subindo pro Imortal na live. E eu enfrentava uma galera que era mais fraca do que eu, inclusive. E o rada não conseguia dar hit kill na roda da 1, por exemplo. Então, tinha lutas que ele demorava mais tempo aí pra estacar a quimera. E aí, na roda da 1, às vezes, na 2 ou na 3, ele conseguia causar um dano bem mais legal. Ah, essa skill aqui, né? Ela é muito ruim? Não, ela não é ruim, né? Ela é oportuna, como eu disse. Ela vai imitar mais, porque ela vai aumentar o dano da sua segunda skill. Então, quando você usa aí duas skills 2, ela aumenta o dano da sua segunda skill, que ela vai causar menos dano do que a sua primeira ação. Mas ela vai ter menos dano ainda se você não passa skill, né? Mas é melhor você usar a skill 2 na sua ação 1, beleza? Porque na roda da ação 2, ele já vai perder os acúmulos de vigilância. Então, ele vai perder bastante bônus aqui. Então, sei lá. É tipo, se você tava com 20 acúmulos, vai ficar com 10. Você perdeu 30% de ataque físico. Então, é muito dano que você perde, tá? Então, é isso. E também, ele poderia ter o maior ápice de dano dele, que eu acho que poderia ser melhorado. Mas, enfim, quando ele revive, e caso você tenha a sorte dele ficar vivo no revive dele, a ação 1 dele vai ter o dano máximo da Vigilância Suprema, porque ele vai estar com as camadas de Vigilância máxima, mas o bônus do revive dele também. Então, ele teria um dano adicional bem maior, né? Podendo chegar a 80% de dano adicional na sua ação 1. Ao contrário de 60%, né? Desde que aqui esteja no level 5 na sua ação 1. Então, ele teria aí no level máximo essa dano extra quando ele revive. Mas o revive dele é muito tosco. Eu aproveitei ele, sei lá, uma vez, eu não sei se vai ser na Play que eu vou deixar aí pra vocês. Mas todas as outras vezes ele faleceu, né? Então, ele reviveu. Ah, teve vez que o Kanon teve que gastar mais o Hit nele? Teve vez. Mas não fez muita diferença assim pra... Ah, igual é um Albáfrica, igual é um Kanon, né? Que revive, tá com full life e tal. Ele teria alguma... Teria que ter alguma mecânica aí dele reviver e fazer ainda alguma ação. Igual eu comentei a... Ele poderia já ganhar uma ação tipo a Árvore da Ressurreição e já atacar de uma vez, por exemplo. Mesmo que fique com baixa vida. Ficaria mais roubado. Inclusive, acho que o CR dele pode acontecer nessa skill aqui. Porque, né? Ele melhorar o seu revive e melhorar a condição de bonificação, né? Da sua ação 2. Ou outros benefícios aí. Com benefícios extras, né? De camadas que ele ganharia. Dá efeitos excionais com as camadas. Beleza? Então, no geral, o Radar é um personagem. É uma unidade bem esquipável. Então, esses aí, Kanon, Alon, Shura e Thanatos. Nem investe nele. E mesmo assim, ele fica com um personagem que dá pra substituir. Às vezes, um suporte DPS, como um Oneiros, por exemplo. Seria aí, às vezes, interessante, né? Um Milho Divino hoje tá bem legal. Jogar com ele o Money Gold, que causa um dano também. É, eu acho, bem melhor. Até mesmo o Borboletão. Eu diria que ele tá mais ou menos no nível do Borboletão. Sendo que o Borboletão tem algumas vantagens a mais. De dar aí a resistência de status pros seus aliados e tal. Vários ataques crescentes. Eu acho que ele estaria no nível do Borboletão hoje no meta. Beleza? O Radar vai ter o melhor dano, ok? Mas o Borboletão, ele vai ter uma melhor sobrevivência. No geral, o Radar, ele tem um dano bem da hora, tá galera? E é interessante que você banir o Shun. Se você não banir o Shun MM, prejudica demais ele. Mas várias lutas, o meu Radar SD causou mais dano que o Cannon. Então, só pra uma curiosidade aí. Obviamente, o Radar acerta três alvos. O Cannon é um alvo depois que ele vai ficar três alvos. Então, as lutas, normalmente o Radar, ele causou mais dano do que um Cannon, por exemplo. Mas no geral, o Cannon ainda eu acho ele mais efetivo. Porque ele fica invisível, né? Tem um speed melhor. É mais chato controlar o Cannon. O Cannon fica se purificando. Então, é isso. O Radar não vingou, né? Eu não devo trazer tantos vídeos, assim, do Radar pra vocês. A menos que eu descubra algum outro combo. Eu devo separar aí um ou dois vídeos de corte da live pra trazer pra vocês aí futuramente aqui no canal. Mas é isso, galera. Esse aí foi o meu veredito do Radar de Sangue Divino. Um personagem que é bem escapável, né? Peguei ele mais pra fazer conteúdo pra vocês. E também porque eu gosto de ter todos os personagens. Coleção de personagem. Melhores vínculos para os futuros personagens aí que ele vai criar, né? Régulos, ele deve ter vínculo. Outros espectros. O Faraó, o Lost Canvas, deve ter também. Então, provavelmente o Hags e o Alône do Lost Canvas vai ter também vínculo com ele. Então, teremos esses personagens que vão ser acrescentados no templo. E devem ser acrescentados no vínculo aqui com ele também. Além de futuramente ele chegar na Votar Estelar. Já vou ter aí alguns upskills dele. Mas é um investimento que se você ainda não tem todos os metas, não vale a pena. Eu já tenho todos os personagens upados. Não é full 5, né? Normalmente é 20 a 30 livros que eu tenho na maioria dos personagens. E se futuramente ele receber o seu CR, que provavelmente vai receber. Mas isso é pensando lá pra 2024, pelo menos. Eu já tenho aí ele também, já upadinho. Beleza? E pra trazer conteúdo pra vocês também. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu vou deixar vocês com duas lutas aí do corte da live. Se vocês quiserem ver a live completa, link na descrição. Comenta aí o que vocês acharam do desempenho do Hada. Vocês pegaram ele, não pegaram ele. Pra quem não pegou ele, enfrentou ele. Como que foi aí a luta contra ele. Você viu alguns combos maneiros. Algumas estratégias maneiras. Que talvez eu possa trazer conteúdo pro Hada aqui com vocês. Deixem aí nos comentários. Porque eu não enfrentei nenhum Hada de sangue divino. Em uma semana de lançamento dele. É, tá difícil, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Mais para uns 400. Ó, veio o cara de com o bom goletão ali. Esse aluno tá muito mal posicionado. O problema vai ser esse bom goletão ali também. Esse é só do duplo turno pro Kano ou duplo, triplo turno pra ele. Vai, vai, vai o triplo turno. Nice. Vamos ver. Vamos lá, irmã. Vamos mostrar o que é um Hada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ativar mais uma Chimera. Vamos lá. Vamos lá. Evolution 2. Ó, então eu tô com 24 stacks. Então eu vou ter 6 Hicks Estras. 6 mais 4. 10 Hicks. Então eu vou ter o meu dano máximo, né? Gente, ele causou dano nenhum nos laterais porque tava com a cura do Shun. Vamos defender ele um pouquinho aí. Beleza, ele tá com 3 bônus de Chimera. 3 bônus de Chimera. A gente tem que dar um jeito nesse borboleta na próxima rodada aí. Mas a gente vai dar uma confusão aqui. Não, não foi dessa vez. Vamos atacar com todo mundo aqui. O Hado já tá no palo ali, né? Nos Buffs. Ok, dá pra eu usar... Ah, acho que ela vai falecer, né? Dá pra eu usar duplo Hada. Deixa eu ver. Não, não dá pra usar duplo Hada. Tem uma Lone do Inferno também. Ah, vamos no Kano. O Kano tá visível, né? Mas meio que pro Mil não conta. O que é que essa Persephone vai fazer agora? É, só tem uma PEC base. Pô, o Mil jogou, velho. Pelo menos ele foi ali no Nartenis. Ele viveu. Olha só. Tá, então vamos... Ó, eu vou aqui no Alone que eu vou causar dano nos demais, né? Então vamos lá. Poxa, olha o Dano que eu causei no Alone. Pô, no Mil. Pô, o Mil curou tudo. Ah, por que o Kano dele tá jogando primeiro? Jogo lá deu. Ó, ele ganhando ali a... Aquele stack dele. Deixa eu ver se eu penso em resetar alguém aqui. O problema é que é 4 de energia não rola, então... Vamos só dar aquela curada básica. Ataque básico aqui. Agora a gente elimina o Mil e tentar o Alone, né? Não sei se vai pro Alone. Ah, não foi no Alone. Olha o jogo roubando. Ah, foi no Alone, foi no Alone. Não sei por que eu fui no Alone não, mas enfim. E aí alterações de speed, vida segue. Deu mais um ataque, ó. Vamos lá, no Xion. O Xion tá full life. Eu vou dar o meu máximo de dano. Ah, o dano foi bem, né? Mas a gente pode usar outra vez aqui e já... Gastar mais vida do Kano. Poxa, gastou a vida do Kano, né? Poxa, já gostei. Já gostei. Aí a gente vai finalizar aqui, ó. Ah, sim, a gente tá numa build roubada, né? A gente só tá na build mais ladona do jogo. Ah, pelo menos ele teve a vitória aí dele, né? Que tá sofrido. Poxa, mas ela vai tancar tudo, gente. Alguém avisa pra mim se ela vai tancar tudo? Eu não tô entendendo muito o dano do... Ah, não, mas é porque... Não tô entendendo quanto o dano dele tá bom, tá ruim. Enfim. Pô, mas ele causou 51% de dano, cara? Ele causou mais dano do que o Kano. Ah, velho. Por que o Kano do Kano passa do meu Hypnos, velho? Não é possível. Os caras tem beija-flor. Tá, até que é tudo S e S, né? Meu S. Mas o bom é que o Kano não escondeu o Ofeu, então... Então, tá tudo bem. Vida segue. Ah, é melhor isso eu perder mesmo. Isso aqui é melhor pra perder o Neew. Hypneew. Nossa, é quanto que a gente vai conseguir finalizar esse Shiryu? Agora que eu tô percebendo, o que que esse Shun tá fazendo aqui? Eu não tô usando mais o Melo Divino. Já garante o nosso Revive. Beleza, vim o Stax, sabe? Ele ainda não gastou o... A time dele tinha o project dele, né? Ó, foi no Shura, beleza. Vamos colocar aqui no Shiryu. Vamos colocar aqui no Orfeu. Ó, vamos dar ataque básico agora, de boas. Que eu vou ver se eu arrancar a alma aqui, né? Do Shura, porque tá complicado. Mas olha esse dano, hein? Olha esse dano. Não tá fácil. Eu já perdi o pesadelo do Shura pra eu curar. Eu vou usar a corrente do Shun aqui, velho. Vai causar um dano herpia aí nos inimigos tudo. Eu não arranca a alma, porque o Shun vai incomodar a alma. E eu já uso o meu Hadda aqui pra arrebentar a vida do Shiryu. Para ele parar de curar. Nossa, mas o dano aqui foi violento, hein? Se ele eliminasse esse Shun... Nossa! Aí, ó, Hadda é top, cara. Não ficam desmerecendo o Hadda. Ele é top. Cura aí, filho. Cura aí que eu preciso dessa cura. Vai lá, Hadda, que ajuda a curar. Beleza. Agora sim, eu vou... Tentar eliminar esse caro aqui. Foi. Foi. Beleza. A cura minha já tá meio que pra lado, mais pra lado que pra cá. Mas eu já posso mudar pro Hadda aqui, ó. Esconder o Hypnus. Não, Hypnus. Não, vou ficar desse jeito mesmo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Duplo Hadda agora. Nossa, causou um dano legal, hein? Boa, causou um dano legal, hein? Causou um dano legal. Eu tô achando ele melhor com o Chimera do que com o Viboran. Vamos ver se ele bateu mais do que o Kano nessa luta. 52%. Nossa, o dano final contabilizado é muito discrepante com o Kano, né, velho? Mas foi isso aí. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho